Estamos em Salvador por um motivo especial. Uma das micaretas mais importantes do país, o Fortal está completando 30 anos. E a gente vê até a capital baiana conversar com as personalidades, os artistas que vão participar desse grande evento. E a gente começa a nossa conversa com o Felipe Pezzoni, ele que é o vocalista da banda Eva, esteve na casa dele batendo papo sobre essa festa. Confere aí. Por quê? O maravilhoso nosso amor, o maravilhoso nosso amor, nosso amor. A primeira vez no Fortal foi muito especial, porque era uma micareta que eu sempre tive um sonho de conhecer, ainda como fulião. Tocar nem se fala, né? Então, eu já tinha essa admiração, esse carinho, mesmo sem ter conhecido, só de ouvir falar. Então, foi muito especial esse primeiro show, esse primeiro contato com o Fortal. E, assim, superou ainda todas as minhas expectativas. Foi muito mais do que eu imaginava. Nesses 30 anos, o Eva faz parte ali de uma forma muito profunda. Não só o Eva, como diversos artistas e bandas. Acho que eles trazem essa celebração, essa relevância dessa data tão especial. Porque, de um jeito ou de outro, eu peguei o Fortal já nesse novo formato, não tive a oportunidade de pegar na beira-mar. Mas, assim, é bom também entender que o Fortal se reinventou, assim como a gente vem se reinventando também. Mas o importante é que a gente está aí, né, celebrando uma data tão importante, levando alegria e proporcionando momentos aí especiais para as pessoas. O público de Fortaleza e do Ceará tem um carinho, tem uma aderência muito forte com a nossa música. e isso é perceptível nos shows, né? Eu tenho muita gratidão pelo Ceará. O primeiro bloco, assim, quando a gente fez a transição, foi o primeiro fã-clube, desculpe, o primeiro fã-clube foi de... que falou assim, não, a gente vai manter, a gente vai continuar sendo o Eva. Foi o bem maior, que é de Fortaleza, que eu queria mandar um beijo muito especial. Então, a gente tem essa gratidão e é sempre muito especial tocar em Fortaleza, tocar no Ceará e tocar no Fortal. Então, galera, estou aqui para convidar vocês para a edição de 30 anos do nosso Fortal. Então, vai lá, garante o seu ingresso, porque vai ser um ano muito especial, com muitas novidades, com muita gente bacana e de muita alegria, obviamente, porque Fortal é alegria e a gente está chegando aí também para poder dar a nossa contribuição nessa grande festa, nessa grande celebração. Vamos unir o nosso pensamento Vamos juntar a nossa filosofia Preparar o nosso sedução Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nós temos a mesma mania Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.